Olá, tudo bem com vocês? Gente, olha só, o nosso vídeo de hoje, a gente vai falar sobre a importância da atividade física na nossa vida. Então é muito interessante que você assista esse vídeo até o final e tire as suas próprias conclusões. Mas antes, se tu acha que esse vídeo foi útil, curte, compartilha, porque é dessa forma que o YouTube entende que esse conteúdo é eficiente para estar aqui na plataforma. E também, se tu não te inscreveu, te inscreve aqui no canal, Professor Rodrigo Vargas, e todas as segundas e sextas a gente vai ter vídeo falando sobre saúde, falando sobre bem-estar, eu coloco algumas coreografias de dança, tudo que envolve o meu trabalho, certo? Então a gente vai lá. Já está muito mais do que provado do quanto que a atividade física na nossa vida tem esse ganho. E a gente acredita, eu principalmente, que o nosso corpo não nasceu para ficar parado. Ele se incomoda ao sentir que a gente está sedentário demais e aí ele provoca algumas mudanças. Presta atenção, o nosso organismo, sentindo que o nosso corpo fica parado, ele vai perdendo algumas funções corporais. Ele diz, ah, mas isso aqui eu não preciso mais fazer funcionar. Então, por isso que eu entendo que, de alguma forma, o nosso corpo tem que estar ativo. A gente tem que ter alguma prática de atividade física que a gente tenha uma melhora na nossa qualidade de vida. Tu, tu mesmo, tu pode escolher se tu quer caminhar, se tu quer correr, se tu quer nadar, ou, no meu caso, se tu quer dançar. E o muito importante, se tu não sabe, ainda vou te dizer, porque basta 20 minutos por dia de uma atividade moderada para que o teu corpo já tenha um grande ganho. Ou seja, 20 minutos por dia é o tempo que a gente espera daqui a pouco chegar uma pizza. É o tempo que a gente espera chegar uma refeição. E é um tempo que a gente pode ganhar proporcionando saúde e bem-estar na nossa vida. Prolongando o nosso tempo de autonomia. Eu digo que o nosso tempo de autonomia é o tempo que a gente leva para estarmos autônomos, sem precisar de ninguém. E, muito mais importante, se tu quer ter uma vida muito mais saudável, muito mais qualidade de vida, evitando problemas como, vamos lá, hipertensão, diabetes, colesterol alto, depressão, ansiedade, melhorar o teu condicionamento cardiorrespiratório, o teu controle de peso, a tua autoestima, te dando um sono melhor de noite, etc. Eu posso falar que até amanhã. Começa logo uma atividade física. Coloca logo uma atividade física no teu dia a dia. Presta atenção, a tua saúde, o teu corpo, a tua casa, tem que estar sempre em primeiro lugar. Certo? Então, esse foi o meu recado. Eu espero que tenha sido útil para ti. Aproveita, compartilha, dissemina essa informação para quem tu achar que deve saber disso. Porque, ao meu ver, todas as pessoas devem saber disso. Então, um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.